Bora lá galera, com salve o dia, os cavaleiros de toda a região, chegou o momento, chegou o momento da nossa partida na fazenda e a festa, a festa dos vaqueiros, se bora, se bora, se bora pra fazenda, é lá que vai ser a festa da vaquerama, é lá o nosso encontro, tem churrasco, a estrada tá aguada e a festa tá garantida. Bora galera, o apoiador fazendo a fé, bora raqueirão, bora raqueirão, bora raqueirão, manda a minha Gonçalvezia, a minha Gonçalvezia de toda a região, governador, chega o período, ei, tchê tchê tchê, é o Gastão Nino Gonçalves, eu nunca tinha me vi, eu sou mulher apaixonada, é a cavalgada sem pareia, bora feijão, vou perto da avenida, alô John, alô meus amigos, aconselhe o nome dela, a mulher que eu mais amei, a mulher que eu mais amei, a mulher que eu mais amei, calvada e Gonçalves, cadê o soprattutto do vaqueiro, ó atrás, é o representante do vaqueiro, Raqueiro, Raqueiro Lá na outra, lá na outra Raqueiro, Raqueiro Sem paria, sem paria Bora, Gilberto, Raqueiro Alô, Gilberto Padrão, aquele abraço Farmácia, salva a vida Alô, Lisão É a raqueira, vamos Eita, rogada Baleitão, baleitão Baleitão Pode direto, pode direto Bora, meu Raqueiro Ao rei do gado Prepara, prepara, menino Gonçalves Dias Tá rogada sem paria Botando pra descer o gado E a raqueira marca a presença Olha ali Olha ali Bora, meu Raqueiro Bora, meu Raqueiro Nino Gonçalves Olha, JK Olha, JK Comemoração Dia dos Pais Parabéns a todos os pais De Gonçalves Dias De região Todos os pais Gonçalvinhos Tá rogada sem paria Representando Em Gonçalves O Belão Estefani Olha aí, turma E a vaqueirama Tá aqui Levanta a mão Levanta a mão Joga a mão lá em cima Vaqueirama Ei 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 Olha o Raqueirão Feliz Dia dos Pais Olha aí a galera da Pintura Tá aí Rocha Pauliana Rocha Pauliana Agora baixinho Fazenda Quarto Irmão Aquele abraço Quatro Irmãos O Grande tá mandando aí Abraço pra Fazenda Quatro Irmãos Representando aí o Grande Tá certo? Valeu, Grande Três Irmãos também, né? A do Técio Beleza Controla aí Controla aí Controla aí, galera Controla aí Calma aí, galera Calma aí, vai devagar Vamos chegando aqui, ó Tamo chegando Adeus, Mael Tô na área, Bebão Ei, ei Tamo chegando aqui, pessoal Tamo chegando Daí o carro vai passar Vai devagar, vai devagar aí, ó Vai devagar Vai devagar aí, ó Vamos controlar Vamos controlar O carro vai passar E você segue, tá bom? Apresentando a Fazenda Fazendinha Já se emparela E a galera já partiu Já chegou, já chegou Tá bonito, tá bonito Representando muito bem Tietê, Tietê Sai da frente, Piquinho Pega lá, Bebão Segura assim, ó Foi baixador Atrás do carro Tietê, Tietê É complicado Porque ela tá pedindo Que os caras Ficam atrás do carro Ajudaram aqui, ó Vem que atrás do carro, pessoal Para o raqueiro, para o raqueiro Vai aí patrão É pegada de raqueiro Olha o homem chegando aí Está na área, João Gomes Olha a voz Olha lá, quem está a cantar aí Olha a mão, Rodalhães Aí, né? Tchau Por que eu não estou tocando Toda essa correria sempre doido hoje? Porque a gente está com a barraga ali E corre ali para a portaria, para cá, para o sol E a gente não vai tocar hoje Só os dois, viu? O Nino mandou um abraço para o senhor É isso da sua presença, tá? Opa, senhores, eu sou eu parceiro Nino Produções, NG Produções e Eventos O Moral de Gonçalves Eu mandei lá Eu mandei lá Eu sou o Bacana Eu não esqueci o que nos partos Deixe na rua Tá mais pra presença Vai cachorrão, vai cachorrão Vixe, parece que ela participou ontem Betta, ela estava no meio, ela estava no meio Betta Bora meu vaqueiro, vai devagar pessoal, vai devagar, não cansar os animais, é pertinho Aqui, é pertinho, tá certo, vamos devagar, bora vaqueiro, bora vaqueiro Aê, vaqueiro Bora Rio Bé Alô, comitivos, 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 pé de cana, tá aí, cadê? Comitivo, pé de cana, obrigado aos vaqueiros, amazonas Alô, metinho, comitivo, pé de cana Alô, feitos das negras, cadê galera? Hoje, domingo 8 de agosto Alô, cachorrão Cadê o cachorrão, menino? Canta aí, canta aí Isso aí, titio É na fazendinha Olha a rainha, olha a rainha Ela já preparou tudo Ela já preparou o churrasco Oxê Armaria Aluta Atrocinadora aí, Aldo Alar Vai com a gente, todo mundo É a cavalgada sem pariu Gonçalves Dias, talhana E aí, turma, Deusa Lina Vamos que vamos É lá no Sonho Vaqueiro Alô, Peixote, pai e filho Parabéns, galera bacana presença Você vê, meu amigo Jacão E a Vaqueira é uma paixão, nada tá aqui Eu tô sofrendo de novo Pra cá, pra cá Eita, meu Vaqueiro Se eu tivesse o poder Eu trai Quem não lembra da Samara, hein, meu Gavião Sucesso, Gavião Vamos esquecer pra render, meu Deus Ei rapaz, ei rapaz Ei, Vaqueiro É a cavalgada sem pariu Representando o Gonçalves Para o Vaqueiro Para o Vaqueiro Ela fazia a festa A minha vida é A minha vida é Tchau, tchau, tchau